Lá, 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 lá. Só o centro, porque chegou tarde, porque vai a noite, porque tudo isso pra quê? O nosso lema é diárdio, dá um ponto final nessa interrogação, bota a escanação nessa nossa paixão. Acaba que esse questionário Passou a noite toda me esperando Não achar nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, decorando vestígios Com que amarga de batom E eu cheguei do show cheio de saudade E você nessa neura, que maldade Vem me dar um chamigo, pode conhecer um nego Vem fazer nosso amor, que adora Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Adoro nós Vai e vem É isso aí galera, esse foi mais um vídeo aí pra vocês Música do Sun é o questionário Não se esqueça de quem gostar, dá aquela compartilhada com os amigos E vamos que vamos, valeu, é isso aí, esse foi o vídeo